E aí rapaziada, tudo bom com vocês? BR aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês aí E aí galera, vou tá trazendo aí Vou tá trazendo também um jogo de console aí Provavelmente amanhã Agora eu não tenho dúvida se eu compro um PS4 ou um Xbox One Porra Eu tô trazendo um jogo assim diferente aí pra vocês Porra, nem vi o cara ali, mano O cara não entrava Toma uma granadinha aí, filha da puta Não sei da onde, velho Só me pensei que aqui é a minha do capiruto Tome Então, como eu tava falando, eu vou tá trazendo aí um Porra, esse cara não vai sair dali não, né Vou pegar ele agora pra ele aprender Deixa eu descer o ataro Porra, cadê o cara? O cara pegou ele na minha frente Antes de mim Tome Então, como eu tava dizendo pra vocês Eu vou tá trazendo um jogo de console Tome 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 Trazendo um jogozinho de console aí pra nós Pra nós, tá Saga aí Fica numa porra do campo, Esse é o lixo Falei, tá Peguei aqui o bicho que corre rápido Agora sim A pirota correndo agora Agora sim, tô correndo A pessoa que vai me pegar é bicho Pega a merda Tome Agora corre com essa habilidade Os caras aqui Beleza Ativa e down Ah, me vibrou Filha da mãe Esse bicho Essa habilidadezinha ali é da hora Tô usando ela pra caramba Vamos lá, vamos que vamos Tô trazendo outro vídeo porque Arruma de tiro Porque eu tô Me mudando, eu vou até trazer um vlogzinho aí pra vocês Tô me mudando pra minha casa É, eu acabei de construir a minha casa Como vocês sabem, é um inscrito Pensei um vídeo no meu canal Sabem o que eu quero construir a minha casa É um bebeiro Porra, de doze Como que vamos Vamos que vamos Eu cheguei A iluminação Assistência de iluminação De novo, velho Carinha chato com essa doze É, como eu falei pra vocês Eu tô me mudando Vou tá trazendo um vlogzinho pra vocês aí Mostrando a minha casa lá Onde vai ser o lugar de gravar os vídeos Que eu vou ter uma vez De novo, mano Vamos que vamos Vamos lá É, vai ter um cantinho lá Que eu vou colocar meu PC Beleza Dois pelo preço De um Carinha expalmou Como é que é essa? Andando, belizando Desapareceu na fumaça Igual o ninja Falta dois quilos Carinha já morreu Beleza, um quilo Então esse foi o vídeo de hoje Galera, espero que tenham gostado É só um aviso aí pra vocês Vou tá trazendo um jogo de Console agora também Agradeço muito As escritas do meu canal É Peço desculpa a alguns Por não tá trazendo mais MC5 Me enchendo os olhos mais E é isso aí Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa aquele like Pra fortalecer o meu rolê E é nóis Falou E fui Tchau Tchau Tchau